Bom, eu acho que esse é um movimento legítimo, porque é um movimento que tenta restabelecer, eu acho que, a justiça, não é? Ou seja, esse pedágio é irregular, todos sabemos, e não sei por que motivo essa ação não anda, não se resolve. Eu sou professor em Ourinhos, professor na UEMP, em Jacarezinho, e em média eu gasto de pedágio por mês 500 reais. Ou seja, muita coisa que eu poderia participar, que poderia efetivamente estar fazendo na universidade, participando de mais pesquisas, de mais eventos, eu acabo não podendo fazer. Até porque, economicamente, é inviável isso. Isso não é só comigo. Muitos professores não participam de eventos, muitos professores, na verdade, se negam a participar do nosso mestrado e de ter mais participação efetiva no mestrado, por conta dessa questão financeira, que o pedágio acaba acarretando. Eu acho que, na verdade, isso podia ser resolvido. Eu tentei, a universidade tentou pedir um desconto, algo parecido para o pedágio, eles negam. E quando negam, não dizem o porquê. Oferecem descontos para quem eles resolvem oferecer. Você distribui desconto de forma aleatória, não tem um critério para isso. Ninguém sabe quem pode receber o desconto, quem é que pode não pagar, mas alguns não pagam e alguns recebem esse desconto. E outros não têm resposta do porquê não. Simplesmente negam. Então, eu acho que, na verdade, o pedágio acaba atrapalhando a região, a região toda, como um todo. Atrapalhando o comércio, atrapalhando a educação. E, de forma geral, eu acho que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. A gente tem visto que, depois do movimento Passos Livres em São Paulo, as pessoas têm se mobilizado de maneira espontânea, se organizando no Facebook. Hoje, aqui, teve uma união com o movimento do Sem Terra também. Como o senhor vê isso, nesse momento, no contexto também de muitos pedidos aleatórios? Como centralizar isso? Eu acho que, apesar do movimento inicialmente ter pensado no Passos Livres, ele acabou transformando em uma catarse de manifestações de pessoas que estão cansadas de vários problemas que não são resolvidos. Eu acho que eles acabaram explodindo e isso transformou no movimento que, cada vez, cresce mais. Parecia que ia perder força, mas parece que ganha força. E esse movimento, quando parte para questões objetivas e pedidos que são, na verdade, bem determinados e bem pensados, como é o caso do pedágio, eu acho que ficam mais fortes. Quando você tem uma pauta de reivindicação, quando você tem um grupo que, na verdade, pensa em organizar algo que, efetivamente, possa ser, efetivamente, consumado, como é o caso do pedágio, eu acho que o movimento fica mais forte, o movimento se reforça e a tendência, eu acho, é até crescer, como esse movimento que acontece nesse momento aqui na Praça do Pedágio.